Olá, que bom ter você por aqui. É com muita satisfação que daremos início hoje a uma série de vídeos sobre a Roma Antiga. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou em um dos maiores impérios da Antiguidade. Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo Europeu, Roma se tornou o centro da vida política e econômica da região. Conhecer o passado da nossa civilização é um dos caminhos que percorremos ao estudar a história mundial. Dentro desse contexto, Roma Antiga é um dos temas mais relevantes da Idade Antiga, pois representa uma época que foi muito importante para o desenvolvimento do mundo ocidental. Dentre os legados da civilização romana, cabe aqui destacar o latim como língua que originou diversas outras línguas neolatinas, como, por exemplo, o francês, o português e o espanhol. O direito romano, que é a principal base do nosso direito brasileiro. A arquitetura romana, até hoje, é presente em forma de ruínas que atraem turistas de todo o mundo. Os valores do exército romano, como a disciplina e a estratégia, também bastante difundidos entre exércitos de diversas sociedades. E o cristianismo, que podemos considerar como o maior e mais evidente legado do Império Romano. Acabamos de concluir uma playlist completa sobre a Grécia Antiga e, dando continuidade aos estudos sobre a Antiguidade Clássica, focaremos agora na Roma Antiga. Nesse vídeo, eu falarei sobre a fundação e a formação da sociedade romana. Fico feliz de ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schaub e peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Os primeiros habitantes da Península Itálica eram originários da região mediterrânea. Ao norte ficavam os Ligures, ao sul os Ciclos. No decorrer do II milênio a.C., povos de origem indo-europeia vindos da Ásia Central estabeleceram-se em diversas áreas da Península. Conhecidos como Italiotas, dividiam-se em várias tribos, como os Latinos, os Sabinos, os Sanitas, os Voscos, os Oscos, os Ecos e os Umbros. A partir do século VIII a.C., imigrantes gregos se fixaram no sul da Península, onde fundaram colônias conhecidas como Magna Grécia. O centro-oeste foi ocupado pelos Etruscos, que eram um povo de origem desconhecida. Eles se estabeleceram em 12 cidades unidas numa confederação. Juntamente com os gregos, dariam contribuição decisiva para a formação da sociedade e da cultura romana. Existem várias versões para a fundação de Roma. Os antigos acreditavam em narrativas lendárias. A mais famosa é o mito de Rômulo e Remo, como restaram poucas fontes escritas da época de formação da cidade. Muito do que se sabe hoje é proveniente de vestígios arqueológicos e de estudos linguísticos. Pesquisas mais recentes mostram que Roma possivelmente se desenvolveu a partir de uma fortaleza erguida pelos habitantes do Lácio, que eram os latinos e os sabinos, no curso inferior do rio Tibre para impedir incursões etruscas. A região, pontuada por sete colinas, era particularmente importante por estar em uma das poucas rotas que cortava a Península de Norte a Sul. Quem a controlasse, controlava também a travessia do Tibre e o acesso rio acima e rio abaixo. Tratava-se, portanto, de um entroncamento estratégico. Construída, assim, em uma das sete colinas da região, a fortaleza não foi suficiente para conter as investidas etruscas. De fato, no século VII a.C., os etruscos ocuparam as sete colinas e deram a Roma sua configuração definitiva. Foram eles que provavelmente drenaram os pântanos, pavimentaram as estradas e construíram pontes e redes de esgotos. Obras estas que foram fundamentais para o crescimento da cidade. No começo, a economia romana era basicamente agropastoril. Os grandes proprietários de terras conhecidos como patrícios formavam a camada social dominante, o patriciado. Tratava-se de uma minoria privilegiada. A maioria da população era composta pela plebe, grupo social formado por pessoas livres, os chamados plebeus. Mas, geralmente, pobres e sem direitos políticos, o que incluem os estrangeiros, os artesãos, os comerciantes e os pequenos proprietários. Um terceiro grupo era formado pelos clientes, muitos deles ex-escravos ou filhos de escravos nascidos livres e desprovidos de propriedade. Tinham obrigações políticas, econômicas e militares para com os patrícios, dos quais, em troca, recebiam proteção e terra para trabalhar. Na base de todo o sistema estavam os escravos, que era um grupo social ainda pouco numeroso nesses primeiros tempos. Após a fundação, a forma de governo adotada em Roma foi a monarquia. O rei acumulava as funções de chefe supremo, sacerdote e juiz. Para governar, contava com a assessoria de um conselho de anciãos, o Senado, do latim senex, que significa ancião, composto exclusivamente de patrícios. Além do Senado, havia a Assembleia Curiata, que era de cunho religioso. No final do período monárquico, foi criada a Assembleia Tribal, que reunia patrícios da zona rural e plebeus da cidade. Como a maioria das tribos era formada por patrícios, estes mantinham o controle do poder. Segundo a tradição, foram sete os reis romanos. Os quatro primeiros teriam sido italiotas, e poucos sabemos deles. A partir de 640 a.C., a cidade teria passado a ser governada por reis de origem etrusca. O primeiro deles, Tarquínio, o Antigo, teria realizado grandes obras públicas. E o terceiro, Tarquínio, o soberbo, teria construído o Templo de Júpiter e a Cloaca Máxima, que era um sistema de esgotos da cidade. Tarquínio, o soberbo, teria tentado adular os plebeus para obter seu apoio e, assim, governar com poderes absolutos. Isso provocou a reação dos patrícios, que se rebelaram e o depuseram em 509 a.C. Derrubado o Tarquínio, os romanos criaram outra forma de governo, que era a República, do latim res, que é igual coisa, e pública, que significa pública mesmo, na qual o Senado seria o centro do qual emanavam as decisões políticas. No próximo vídeo, eu falarei sobre a República Romana. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esses conteúdos em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo, que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que, para você aprender mais a fundo, é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei quatro sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links na descrição, caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero, do fundo do coração, ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, que terá por título Uma República Aristocrática. Um grande abraço e tchau, tchau!